O que é isso? Ah, se parar eu vou pegar o Charmander mesmo. Ah não, vou pegar o Tricle. Nossa, tá sem som. Acho que eu tirei o som da bagaça. Eita, po- Acho que deve ser um ataque isso aqui. Creca, tá 80% a vida de uma... Nossa, é um nível 15, agora que eu vi. Nossa, eu tô fudido. Ih, bicho lazarento. Matou o Pokémon. Ué. Tem uns ali. Eita... Old Fisherman. Ah... Eita, onde é a Galete? Desmaiado. O que é isso? Ih, eu tenho uma cama. Ah, aqui é um médico. Sinto, mas eu não consigo encontrar a máquina de cura disponível. Como é que é? Pokébolas, eu não tenho nada de dinheiro. Tô fudido. E agora, como é que eu faço para reviver o Pokémon? Eu tenho que quebrar madeira ainda? Bem-vindo a... O que é isso? Sunderstone. Faverna Resort Gen. Ginásio. Qual é o Ginásio? Tá... Em pleno 2022, eu tô com uma skin de Steve. Vai tomar no c... Como é que eu faço para reviver? Eu vou fraternal meu Pokémon. Oh! Ah, tá de sacanagem. Eu vou morrer. Já tô vendo. É? Deu nem tempo. Tá. Para. Ah, que vida. Eu comi no rabanete. Treze. Deu nem tempo. Meu Deus. Que final. Meu Deus. 23. Eita p... Tiglet no! Corre. Corre filho da p... Corre! Não tem como correr. Ah, vou morrer. Vai me dar um hit agora e eu vou morrer Será que eu ganho? Olha que pesado, eu evitou meu ataque Aí, estou fazendo um ataque Ih, vai tudo É agora, é agora O Diglet é fraco demais Filha da p*** que tomeu o ataque Vai tomar, vai tomar Ah, o Diglet me deu o ataque Filha da p*** Eita p*** Vem pra porrada, vem Como é que eu chamo filha da p*** pra porrada? Nível 8, vai tu mesmo Bora, bora Spank, spank Eita p*** Spank, spank Ganhei Caraca Ganhei uma experiência Pegar tudo Poxa, o que aconteceu? Caraca Vamos testar esse cup time já É ruim demais Opa Que p*** Eita p*** Caraca Mas que diga Mas que diga Desse filha da p*** Tem 100 pokémons utilizáveis Caraca Que filha da p*** Dá de novo Dá de novo Dá de novo Vamos, vamos, vamos Mas que filha da p*** Não tá tomando Aí Pega esse p*** Pega esse p*** Caramba Pega aquele p*** Vai lá Isso aqui Aí Mota Mota Corolla Opa Mas tomou Do mesmo jeito Foi super efetivo O ataque Eita p*** Agora Agora esse pokémon Vai pegar Vai pegar Eita Não vai não Não vai mais não Não vai mais não